Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 88, versos 1 e 2. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Esse é um salmo de Emã, um dos sábios durante o reinado de Salomão. E ao lê-lo, temos a clara percepção de que, quando ele foi escrito, o salmista estava passando por um intenso sofrimento. E quando lemos atentamente esse salmo, vemos que ele fala de trevas, da vida à beira do abismo, da iminência da morte, da sensação de estar se afogando, da solidão e de prisão. Como diz o Irsby, nem todas as histórias da vida têm um final feliz, mas isso não significa que o Senhor nos abandonou. E é com essa certeza que Emã não desiste. Ele continua confiando em Deus e por três vezes nesse salmo, ele se dirige ao Senhor em oração. Nos versos 1 e 2, ele diz Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. No verso 9, ele diz Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor. No verso 14, ele diz Note que a oração de Emã não era uma oração esporádica ou semanal. Ele é muito enfático ao dizer que ele orava dia e noite, dia após dia e na antemanhã. Ou seja, nas madrugadas as suas orações já estavam diante de Deus. Ele também cria que nenhum obstáculo se colocaria entre suas orações e o Senhor. Por isso ele diz Chegue à Tua presença a minha oração. Essas palavras nos dão a certeza de que apesar das suas provas e dificuldades a sua fé ainda estava viva e estava muito forte em seu coração. O que Emã nos ensina através desse salmo é que não importa como nos sentimos ou quão impossíveis sejam as nossas circunstâncias podemos sempre buscar ao Senhor e colocar diante dele os nossos fardos. No livro Desejado de Todas as Nações, página 227 Ellen White escreve Sejam quais forem vossas ansiedades e provações exponde o caso perante o Senhor vosso espírito será fortalecido para a resistência o caminho se abrirá para vos libertar desde todo embaraço e dificuldade. Quanto mais fraco e impotente vos reconhecerdes tanto mais forte vos tornareis em sua força. Quanto mais pesados os vossos fardos tanto mais abençoado o descanso em os lançar sobre vosso ajudador. É confortador saber que quando nos sentimos fracos e impotentes e clamamos por socorro ao Senhor o Senhor escuta o nosso clamor e somos fortalecidos para a resistência e encontramos descanso. Então, eu não sei qual o peso que está sobre o seu ombro hoje eu não sei quais são as cargas que você tem que carregar hoje se você quer encontrar esse descanso e alívio para a sua carga se você quer hoje a bênção do Senhor feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus querido Pai obrigado porque os teus braços são fortes e obrigado porque Senhor o Senhor é suficientemente capaz para nos oferecer o descanso e nos oferecer a bênção que precisamos para mais um dia de batalhas em nossa vida. Querido Deus aqui estamos com o nosso coração aberto o Senhor conhece as nossas mais profundas limitações somos limitados mas Tu és ilimitado somos fracos mas Tu és forte somos pecadores mas Tu és santo somos imperfeitos mas Tu és perfeito então que nesse dia a Tua graça mais uma vez esteja sobre nós e que ao sairmos para os trabalhos ao enfrentarmos as nossas lutas e desafios que a gente esteja seguro e que a gente esteja certo de que o Senhor está ao nosso lado toma-nos portanto Pai em Tuas mãos em mais um dia e abençoa-nos é o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Amém que bênção que bênção podemos ter esse Deus ao nosso lado não solte em momento algum nesse dia das Suas mãos e se mantenha firme ao lado Dele porque a sua caminhada será bem melhor se você recebeu uma bênção especial agora e compartilhe essa bênção com os seus amigos compartilhe esse vídeo inscreva-se em nosso canal vamos juntos continuar nessa nossa caminhada de crescimento e fortalecimento desse grande espaço que temos para a família Minutos de Esperança que Deus te abençoe que Deus te ajude um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança se Deus assim o permitir compartilhe este vídeo nas suas redes sociais compartilhe Esperança e até o nosso próximo